Salve meus amigos, tudo certo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o João Fusquini, você já sabe, quando eu tô sentado aqui, é pra te atualizar com as últimas notícias que rolaram nesses últimos dias. Vem comigo que depois da vinheta, a gente começa. Simbora! Bora começar então com o nosso giro desta semana com Nissan Versa, o sedã da marca japonesa. Acaba de receber uma reestilização lá nos Estados Unidos, que pode pintar por aqui em breve. Existem mudanças pequenas que podem transformar significamente um carro. E na minha opinião, é o caso do novo Nissan Versa. O sedã acaba de ser revelado lá nos Estados Unidos, já na sua linha 2023. A maior mudança tá na grade, que foi repaginada. A famosa V-Motion, linha de design da dianteira da marca, ainda se mantém só que um pouco mais larga e com alguns elementos em black piano e cromado, dando uma cara meio 3D. Lá nos States, o Versa vai estar disponível em três versões, S, SV e SR. O S segue sem mudança pra linha 2023, só que ganha um pacote opcional. Já na versão intermediária, ganha um apoio pro braço, carregador por indução e também uma nova cor interna. A versão SR, topo de linha, recebeu também um apoio pro braço, tela de 8 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo e ar-condicionado automático. A motorização do Nissan Versa 2023 permanece a mesma, ele não recebeu atualização pra essa linha e continua entregando os mesmos 122 cavalos de potência e 15,7 kgfm de torque na versão que é enviada para os Estados Unidos. O Nissan Versa 2023 chega às lojas norte-americanas no final desse ano e como o carro que vai pros States é fabricado no México, essas mudanças também devem rolar por aqui, afinal o nosso Nissan Versa também é fabricado no México. Eu gostei, hein? Já tinha gostado do Versa na última atualização desse novo Nissan Versa aqui no Brasil, achei que ele ficou muito bonito e gostei dessa atualização aí no visual. O que você diz? O que você fala pra mim? Gostou ou não? Partindo pra nossa próxima notícia, como a onda dos SUVs cresce cada vez mais e isso globalmente falando, alguns outros modelos cupês e esportivos vão ficando no esquecimento. É o caso dessa nova versão do Audi TTRS que pode estar se despedindo. E vocês que compram SUV, que são os culpados. A Audi acaba de mostrar o novo TTRS Iconic Edition, que celebra os 25 anos do esportivo. O cupê da marca alemã chega na pintura Nardo Grey, aquela bonitona cinza, rodas de 20 polegadas exclusivas, lanternas OLED e um detalhe nos vidros com a escrita Iconic Edition. Ainda tem também um kit aerodinâmico que deixa o carro com uma cara bem mais apimentada, com uma asa fixa de carbono na traseira, divisor frontal e lâminas nas laterais. O interior também é maneiro, bancos RS com dois tons, com acabamento em alcântara e costura exclusiva, plaquetas com o número da versão no carro e apliques amarelos espalhados por todo o interior. Ah, essas plaquetas são porque essa versão terá apenas 100 unidades e todas serão vendidas na Europa. Não há nenhuma mudança mecânica. Ele tem o mesmo motor a gasolina 2.5 litros, turbo alimentado, que produz 400 cavalos e 48,9 kgfm de torque. A força é enviada ao sistema de tração integral 4 através da famosa transmissão S-Tronic de 7 velocidades, que permite o TTRS fazer de 0 a 100 km por hora em apenas 3,7 segundos e atingir uma velocidade máxima de 280 km por hora. Se ficou difícil da gente achar um defeito nesse carro, fica por conta do preço. A versão exclusiva custa praticamente o dobro de um TTRS normal. Lá fora, a versão tradicional custa 57 mil libras e a edição especial custará 87 mil, praticamente 30 mil a mais, difícil de engolir. E por conta dessa edição, a gente está até supondo que pode ser o fim do Audi TTRS. E aí, o que você me diz sobre isso, hein? Comprador de SUV ingrato. Para a gente colocar um pouco de alegria e também duas rodas, nesse Giro da Semana, quem apresentou também uma nova família foi a Vespa. Após quatro longos anos do seu último lançamento dessa versão, a icônica marca de Scooters acaba de apresentar a nova Vespa GTS. Com um pouco mais de eletrônica e tecnologia, o modelo chega em quatro versões. GTS, GTS Super, GTS Super Sport e GTS Super Tech. Alimentadas pelos motores 125 iGAT e pelo poderoso 300 HPE, que oferece 300 cilindradas, 23 cv de potência e é o mais potente da história da marca. A nova família GTS destaca toda a elegância que a Vespa sempre teve. Ao todo, são 14 cores disponíveis e agora repleta de equipamentos de série. O chassis do GTS é feito estritamente de aço, um material 100% reciclável e de uma força muito grande. A suspensão dianteira também é nova, mais confortável e também ajustada juntamente com a suspensão para dar mais estabilidade quando a moto estiver em altas velocidades. O preço da Vespa GTS na Europa parte de 7 mil euros, na conversão direta 35 mil reais. Pensando só nessa conversão direta, você acha que seria um bom preço para a família GTS aqui no Brasil? E 35 mil eu pagaria, eu pagaria nessa Vespa GTS aí que eu achei ela muito legal. Sempre quis ter uma Vespa e sendo GTS já me é uma junkie. E aí, curtiu as notícias dessa semana? Claro que voltadas lá para a Europa, né? Nissan Versa Renovado, achei legal, achei bonito, achei bacana. Gostei também do TT RS, só não gostei do preço. E a Vespa GTS, coisa mais linda, né? Coisa fofa, eu queria ver essa motocicleta aqui comigo, comigo, acelerandinho ali, hein? Pelo plano, cortando, asa norte, asa sul, gostaria demais. Por favor, se você curtiu, deixe seu like, comente aqui embaixo as matérias que eu acabei de falar para vocês aqui que eu vou ficar muito feliz. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho